Você precisa de otimismo e menos negativismo. Quanto mais otimismo, menos negativismo. Ah, mas eu estou muito otimista. Tem que ser assim. Não é porque caiu uma estante nas suas costas hoje, de manhã, enquanto você dormia, que o dia vai ser ruim? Não é isso. Ah, mas a frigideira explodiu e derramou óleo na minha mão e queimou. Sorria. Fala, obrigado, frigideira. Nossa, escorreguei, bati meu cóccix. O nuvão entre o trem e a plataforma do trem. Perdi o trem, cheguei atrás lá no serviço, meu cóccix inchado desse tamanho. Mão queimada de frigideira. Sorria. Falei, bom dia, vida. Deixa um passarinho vim. É um urubu, não tem problema. Dê a comida na minha mão, passarinho. Dê uma mão para o urubu. Não a sua mão, uma mão fruta, papaya. Fala, toma, papaya. O urubu pica seu dedo, você fica sem um dedo. Mas você fala, alegria. Aí você vai para casa, você chega na sua casa, vazamento, aquela mão de água. Você fala, alegria. Ainda bem que tem água na vida. Aproveita e toma um banho fresquinho. Olha que coisa boa, então sorria. Seja otimismo e alegria, tá bom? Agora eu vou desaparecer. Humor!